Este acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira na BR-158 em Coronel Vivida, na altura da comunidade de Palmeirinha, sentido a Pato Branco. Um caminhão bitrem Scania 124, que trafegava em direção a Coronel Vivida, colidiu frontalmente com o automóvel Renault Clio de Coronel, que trafegava sentido a Pato Branco. Após a colisão com o bitrem, o automóvel chocou-se ainda com um caminhão que vinha logo atrás do bitrem. Bem, nós chegamos aqui e foi constatado que havia apenas uma vítima enclausurada, ela não estava presa nas ferragens, então foi removido e levado até a UPA de Coronel Vivida, onde exames posteriores vão nos dar uma ideia mais clara dos ferimentos. Ao sair daqui, aparentemente ela não apresentava nenhum ferimento que comprometesse a vida dela, estava consciente, orientada e a gravidade do acidente foi de grande monta, mas apenas uma vítima que necessitou um atendimento médio. O acidente foi de grande monta. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.